Fala pessoal, quem está falando com você que é a Vanessa Nunes e nesse vídeo pessoal eu vim trazer para vocês a minha metodologia que eu faço para fazer postagens nos status do WhatsApp usando o próprio computador ou notebook, vou falar computador porque é no geral, mas esse método é simples, mas muito solicitado no meu Instagram, no meu WhatsApp de suporte do RBW, então se você precisa dessa função, desse método, não esqueça de deixar o seu like que é um conteúdo bacana demais para você e quanto mais você otimizar o seu tempo, principalmente você que trabalha usando o WhatsApp manualmente ou semiautomático, quanto mais otimizado o seu tempo, mais vendas você fará, então eu trago ferramentas e formas de agregar no seu negócio, nas suas vendas e principalmente na sua estrutura do WhatsApp aí que você consiga vender muito e otimizar o seu tempo de forma melhor, né? Então, deixe seu like, se inscreva-se nesse canal, compartilhe para uma amiga e um amigo que gosta desse tipo de conteúdo e caso contrário, se você não gostar desse conteúdo, comente uma crítica construtiva, algo do tipo, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, vocês vão ter que instalar no navegador onde está o WhatsApp que você quer fazer a postagem nos status, a extensão que eu vou disponibilizar para você na descrição desse vídeo, se chama WRWorkerFlow, eu acho que eu pronunciei certo, então essa extensão, pessoal, é muito boa, ela tem várias funções e principalmente uma delas é essa, tá? Fazer a postagem nos status, eu já trouxe essa extensão aqui várias vezes e continuo trazendo porque ela é muito boa no meu negócio, ela otimiza meu tempo, me ajuda no meu negócio, então eu recomendo coisas boas para vocês e eu estou recomendando ela para você, tá? Tem como você fazer postagens nos status como se estivesse no celular, nos seus status, usando o computador e notebook, tá bom? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai instalar a extensão que eu disponibilizei para você na descrição, no navegador onde está conectado o WhatsApp que você quer fazer a postagem nos status, você vai acessar essa opção aqui, ó, tá? Status, tá? Vai clicar aqui e aqui tá os status. Tá traduzido errado aqui, mas esse aqui é status, tá, pessoal? Você vai clicar aqui, ó, aqui mesmo? Não, aqui não, calma aí. Aqui, ó, no maisinho, tá? E vai postar o que você quer. Se você quer postar vídeo, foto, você posta. Se você quer postar o texto, você posta. Se você preparar uns status do dia, né, pelo computador, não precisa você mandar para o celular para postar, você pode postar diretamente do seu computador. Olha que simples. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou postar aqui só para testar para vocês, para mostrar que funciona, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, vou escrever, né, boa tarde e vou fazer a postagem, tá? Vou clicar aqui e vai ser enviada. Às vezes dá um bugzinho, só você clicar em aguardar ou recarregar de novo a página. Olha que simples. Já postou, tá? E o melhor, esse WhatsApp meu é cheio de contato. Muitas das vezes, quando a gente tem um WhatsApp cheio de contato, salvo no celular, os status, quem entende aí sabe, né, que custa recarregar, às vezes nem encarrega, nem envia para todos os contatos. Aqui não. Aqui, em questão de segundos, você já vai conseguir postar seus status, tá? Olha só, já postamos nos nossos status aqui, ó. Já foi, já tem uma pessoa que visualizou ali, ó. Olha lá, a pessoa visualizou ali, tá? Olha que bacana. Duas pessoas já visualizaram. E é o seguinte, muito simples mesmo de ser postado, você otimiza seu tempo daqui, você já postou seus status, você já pode voltar para a tela inicial e continuar o atendimento com o seu cliente. Então, é uma coisa que vai agregar muito no seu negócio, tá? Vai otimizar demais o seu tempo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sei, novamente, que é um conteúdo simples, mas que se você já sabe, tem pessoas que não sabem, tá? E eu tô aqui para trazer o conteúdo do qual as pessoas precisam, tá bom? E caso eu entenda também, lógico, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva-se nesse canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Valeu e fui! E se inscreva-se no canal, ativa o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo.